E diz lá que em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, nunca mais se levantou um homem como ele, e ali ele destaca alguém com quem o Senhor tivesse conversado face a face, o que me chamou a atenção nessa passagem, não diz lá que Moisés conversou com Deus, mas diz que o Senhor conversou com Moisés, o Senhor conversou com Moisés, Deuteronômio capítulo 34, você pode conferir depois, ninguém se levantou que tivesse uma comunhão com Deus ao ponto de Deus vir, de Deus sentir prazer, da presença de Deus vir, se manifestar para ter comunhão com o homem, Deus conversando, Deus quer conversar com você, Deus quer ter comunhão com você, quero te lembrar, foi Deus quem procurou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, Adão onde estás? Amém